olá pessoal tudo bom boa noite é primeiramente eu queria agradecer vocês aí pela audiência da live da semana passada é eu queria realmente fazer uma confissão aqui que foi assim a primeira live que eu fiz no na minha página que do face eu estava bem nervosa e foi muito legal porque todo mundo entrou todo mundo é interagiu todo mundo me deu aí bastante carinho e foi ótimo foi ótimo ter vocês comigo na semana passada e aí eu me animei de vir hoje aqui falar para vocês novamente na live e sobre um tema que é um tema que eu gosto bastante que é a relação entre as emoções e os alimentos né e aí enquanto o pessoal tentando eu vou de novo me apresentar e explicar um pouquinho do porquê que eu escolhi trazer esse tema para vocês é na verdade eu sou médica endocrinologista sou professora e do curso de medicina da faculdade são leopoldo mandique também da unicamp trabalho no boldrini enfim lido com pessoas em diversas situações de saúde e a gente sabe que emoções comandam a nossa vida como um todo e também a forma como a gente reage as diversas situações desde do adoecimento até as situações do cotidiano não é verdade gente e eu acho que é meio que uma coisa que todo mundo conhece né que é o quanto as emoções impactam ainda nas nossas escolhas isso na verdade é o que o coaching estuda então enquanto a medicina estuda e a biologia das emoções o coaching ele vai estudar é o impacto das emoções é positivas e e negativas nas nossas resultados de trabalho de família de saúde de uma forma geral e de alguma maneira o que estou aqui hoje tentando unir essas duas coisas assim falando basicamente sobre alimentação e sobre o escolher a se alimentar né e assim gente se deixasse eu ficava a noite inteira falando sobre isso porque tem muita coisa para se falar tem muito conteúdo mas eu vou tentar resumir para vocês a de uma forma que seja prática que seja aplicável aí esse conhecimento na vida de vocês até para vocês entenderem um pouco que pode estar se passando no corpo de vocês né e aí eu vou começar essa live como sempre com uma pergunta para vocês algum de vocês alguma vez já escolheu que ia comer baseado em emoções já comeu porque estava ansioso porque estava irritado estava estressado bom se algum de vocês já é que as suas emoções já impactaram na escolha do que você é comer dá um joinha aqui pra mim que eu tô vendo que vocês aí estão acompanhando estão interagindo que eu tô falando tá bom a então será que o que a gente oi Aline tudo bom minha querida assim sim é verdade a gente já comeu por a ele situações emocionais e se a gente for olhar para as emoções na verdade as emoções elas elas trabalham aí junto com nosso instinto de sobrevivência né muitas vezes as nossas emoções elas comandam comportamentos que a gente nem sempre está completamente consciente quando a gente veja foi isso também pode acontecer com vocês né e se aconteceu dá um joinha aí para mim na verdade a legal muito joinha então gente que acontece a quando a gente era vou voltar aí um pouco para biologia para a gente depois fazer o link com a alimentação né e aí a gente sabe que emoções de tom comportamento até pela própria nossa história evolutiva porque a a gente sente fome a gente quando era homem das cavernas a gente precisava ter o ímpeto de correr atrás da comida a gente o nosso cérebro ele é programado aí para escolher alimentos que são que tem densidade calórica mais alta porque a gente precisava conseguir sobreviver a períodos longos de jejum quando a gente vivia morar em situações de escassez de alimento né algumas alguns séculos atrás ou décadas atrás ou enfim milênios atrás e aí a na verdade o nosso cérebro ele busca sempre comidas que tem alta densidade calórica e porque que isso é importante porque quando a gente come alimentos que tem bastante açúcar ou bastante gordura o nosso o nosso cérebro ele tem uma sensação de conforto e essa sensação de conforto ela ela traz um sentimento bom para gente então quando a gente tá trazendo aí para os dias de hoje né no caso uma situação extrema ou estressante para o homem das cavernas agora quando ele tava muito tempo sem comer quando ele tava passando frio ou enfim tendo que ir de um lugar para o outro porque éramos nômades né caçadores e coletores e para a gente as situações do dia a dia também trazem a mesma mudança bioquímica no corpo né quer ver o estresse é o mesmo então quando a gente se vê estressado quando a gente vê o nosso corpo produzindo aqueles hormônios que deixam a gente num estado que a medicina a medicina chama de estado adrenérgico a nossa tendência que o nosso corpo enxerga isso como uma necessidade de trazer bastante caloria para dentro né e então a gente acaba tendendo a consumir alimentos mais densos caloricamente com bastante caloria porque é isso que vai trazer conforto para aquela emoção a o problema é que quando a gente está estressado cronicamente ou seja no caso do homem das cavernas na hora que ele tinha que correr atrás da comida quando ele vai passando por algum período ele tinha um pico de estresse depois ele voltava para a situação normal o que tem acontecido com a gente hoje né como população em geral é que a gente tem ficado cada vez mais estressado a gente tem vivido uma vida cada vez mais corrida e esse estresse crônico é como se ele falasse para o nosso corpo que a gente tivesse o tempo inteiro precisando de um monte de caloria e a gente acaba tendendo a escolher esses alimentos que trazem conforto para a gente tanto que quando a gente come uma um alimento tem muito açúcar e aí alguém nos comentários do do post de ontem falou sobre o açúcar e tudo mais o açúcar quando a gente consome ele ele dá um bom de energia para o cérebro inclusive o cérebro pode ficar no estado de euforia que muita gente chama e de nos estados unidos de sugar high que seria o barato do açúcar é dá um joinha para mim se você já sentiu a aquela sensação de a depois de comer um doce não é o doce gente é um inferno porque ele realmente traz essa sensação aí de cozinha gostosa para a gente de conforto etc e aí a gente tá aqui fazendo toda uma explicação do quanto as nossas emoções comandam o que a gente vai comer legal tem um monte de gente dando joinha não é quem nunca sentiu um baratinho do açúcar aí né na verdade gente bom e a questão que eu quero trazer para vocês é a seguinte sabemos que as emoções comandam a o que a gente escolhe comer sabemos que a gente busca dependendo do tipo de emoção que a gente tá sentindo esses alimentos que trazem conforto aí para o nosso cérebro para as nossas emoções mas será que o oposto também é verdadeiro será que quando a gente a dependendo do tipo de comida que a gente come isso pode modificar o que a gente tá sentindo vai respondendo aí para mim o que que vocês acham a respeito disso tá então a questão é a a gente sabe que o que a gente sente dito que a gente escolhe comer mas será que o que a gente escolhe comer pode interferir no que a gente está sentindo o que vocês acham gente bom eu já vou adiantar porque inclusive isso foi um pouquinho do post de ontem que eu fiz aqui no facebook lá no instagram sim tá dependendo do tipo de comida sim então lembra que o que eu falei para vocês que quando a gente está em estado de estresse quando a gente está com hormônios tipo adrenalina cortisol circulando no corpo que a gente tende sim a buscar esses alimentos que tem maior densidade de calórias se você consome alimentos que inflamam o seu corpo que são justamente os mesmos alimentos que trazem conforto a gente acaba entrando em um ciclo vicioso então quando você tem alimentos que tem uma grande quantidade de gordura saturada e aí o principal exemplo são as proteínas de origem animal porque elas vêm com bastante gordura junto está ou as gorduras de origem animal de uma forma geral e principalmente o açúcar refinado a farinha branca né que dão esse pico de glicose no sangue isso acaba gerando se você tem esse hábito de consumo de uma forma mais prolongada né mais crônica isso pode gerar um estado de inflamação crônica no corpo o que que é isso não é aquela inflamação que a gente vê quando a gente por exemplo queima o braço na panela e fica vermelho essa é uma inflamação aguda que ela aparece todo mundo vê dói todo mundo sente mas daqui a pouco ela passa o estado de inflamação crônica é uma coisa muito mais sutil e é muito difícil de se ver a não ser a longo prazo e aí o corpo ele vai ficando inflamado e ao ficar inflamado é como se ele tivesse permanentemente no estado de estresse e de sobrecarga e quando isso acontece que a produção dos hormônios ela começa a entrar em desbalanço a nossa capacidade de se saciar com os alimentos ela diminui a capacidade do cérebro inclusive de produzir aquelas substâncias químicas relacionadas ao prazer e bem estar também diminui então é como se o nosso cérebro ele diminuísse a capacidade de produzir a serotonina dopamina e isso vai deixando a gente num estado meio melancólico um pouco mais triste gente só um parêntese aqui nesse momento tá o que eu tô falando aqui são regras gerais e eu não sou nem louca de dizer que comida da depressão a depressão da comida a gente sabe que sim existe o impacto do que a gente come no nosso humor mas eu não não vou entrar na questão da depressão como doença como diagnóstico clínico porque também não é a minha área o que eu tô falando são das nossas emoções do dia a dia tá ainda que a gente sabe existem estudos que dependendo do tipo de alimento você pode melhorar várias doenças relacionadas à inflamação inclusive a depressão inclusive diabetes inclusive doenças do coração e assim sucessivamente mas o que eu tô tentando trazer aqui pra vocês é uma coisa bem básica que é o que acontece no nosso corpo se a gente se mantém estressado e aí aí por muito tempo tá bom e aí voltando então um pouco na explicação né quer dizer se a gente está cronicamente inflamado e cronicamente inflamado não vem apenas da alimentação vem também da nossa mente né do quanto a gente se aborrece com as coisas do quanto a gente não aceita o comportamento do outro e eu remeto aí a live da semana passada do quanto a gente enfim não lida bem com as coisas do dia a dia e não leva vida de uma forma leve e a gente é como se um ciclo vicioso né e a gente tende a buscar comida que é confortável e essa comida inflama mais a gente essa inflamação faz com que a gente cada vez menos consiga ver alegria nas coisas e vai ficando cada vez mais estressado vai entrando nesse ciclo nesse ciclo até que a coisa começa a realmente levar as situações mais graves do ponto de vista da saúde do ponto de vista emocional também e aí essa coisa da inflamação ela vem sendo muito falado nas redes sociais vem sendo muito falado inclusive nessa questão de beba água alcalina vamos fazer uma dieta alcalinizante então que que é isso a inflamação ela gera radicais ácidos no sangue é como se nosso sangue se acidificasse e quando eu digo isso eu digo de uma forma meio que metafórica porque de uma maneira geral nosso corpo ele é capaz de manter o ph do sangue estável mas pequenas variações vão acontecer por conta dessa inflamação crônica e a gente sabe que a dieta que é rica em açúcares farinhas e gordura animal e proteína animal elas são dietas inflamatórias e no momento em que você opta por uma dieta que a gente chama de alimentos alcalinizante quando a gente escolhe alimentos que são geralmente vindos direto da natureza para o nosso prato então frutas legumes verduras a comida natural mesmo gente nada que tenha o homem colocado a montar porque o homem processou transformou em outra coisa pode ter certeza que adicionou açúcar adicionou sal adicionou conservante corante um monte de coisa e aí quando a gente se alimenta basicamente de frutas legumes verduras o famoso arroz e feijão de mãe maravilhoso aliás o feijão da minha mãe incrível feijãozinho de mãe não tem igual né gente e aí é o tipo de alimentação que bom dia boa noite debora querida é o tipo de alimentação então que vai desinflamar o nosso corpo tá o que que desinflama o corpo então o que que traz coisa boa para a gente inclusive eu vou ter isso como dica legal no post de amanhã que vai entrar depois dessa live viu gente no momento em que a gente consome alimentos que são ricos em antioxidantes ricos em aqueles de uma forma geral né antioxidantes naturais e que vão contra radicais livres e que são ricos em substâncias boas para o corpo como por exemplo o ômega 3 né que muita gente tem falado por aí esses alimentos eles acabam por desinflamar o corpo alguns alimentos inclusive eles contém substâncias que vão aumentar a produção daqueles daquelas daqueles químicos do cérebro que estão relacionados ao bem-estar né e aí quando a gente consome esse tipo de alimento a gente vai voltando para trás esse estado esse ciclo vicioso da inflamação a gente consegue voltar isso para trás e as nossas emoções começam a melhorar então para resumir aí tudo que eu falei gente nossas emoções comandam que a gente vai comer o que a gente come comanda nossas emoções é uma via de mão dupla e que se a gente está comendo só coisa ruim para o corpo vai entrando no ciclo vicioso e a gente vai numa espiral para baixo para deteriorar a nossa saúde ao longo do tempo tá mais uma vez um outro parênteses eu não sou aqui responsável de dizer que a coxinha ou brigadeiro que você comeu hoje vai deixar você doente amanhã não é isso que eu tô dizendo é ao longo do tempo porque hábito alimentar impacta profundamente no desfecho de saúde que a gente vai ter daqui a 5 10 20 anos tá e muitas vezes a gente não percebe o efeito disso no momento que a gente está se alimentando a gente só vai perceber quando a doença aparece e aí é difícil correr atrás do prejuízo aí de anos e anos e anos de uma alimentação inflamatória mas a gente começa a escolher alimentos mais anti-inflamatórios mais antioxidantes né obrigada angélica querida obrigada por estar aqui aliás carolina obrigada gente eu tô vendo todos os comentários mas eu fico com medo de perder a linha de raciocínio e acabar me perdendo mas eu tô gostando muito de vocês estarem aqui mandando vários corações vários joinhas aí para mim se vocês estão achando que esse conteúdo tá sendo válido para a vida de vocês e tá sendo útil deixa um coração aqui para mim para eu ver que eu tô no caminho certo para continuar tá bom mas aí voltando é até me perdi tá vendo fui dar atenção para vocês me perdi mas voltando aqui para trás é então quando a gente começa a se alimentar de alimentos mais anti-inflamatórios não só a gente desinflama o corpo a gente alcaliniza o sangue a gente deixa o nosso sistema de defesa né o sistema imunológico mais forte e a gente também permite que o cérebro produza lá os químicos que são responsáveis a sensação de prazer bem-estar e a gente vai ficando mais feliz então quando eu digo que brócolis é amor eu falo isso nas minhas palestras então brócolis é amor é verdade gente a gente tem aí nos vegetais um monte de substância obrigada pelos corações gente um monte de substâncias que fazem bem para a gente né quem nunca ouviu falar aí a do reservatrol da uva do licopeno do tomate dos ômega 3 dos antioxidantes então vamos usar isso a nosso favor e muitas vezes esse é o tipo de alimento que é mais barato é aquele que a gente tem no fundo do quintal no quintal da vó não é verdade gente então assim não tem porquê a gente não usar isso a nosso favor inclusive a favor da nossa saúde a favor das nossas emoções só mais uma coisa para a gente fechar e dando aquela dica do coach pra vocês tá a gente sabe que emoções a gente pode indicar o nosso comportamento mas nós temos sim a capacidade de comandar a o que a gente escolhe as nossas escolhas então uma vez que porque eu tô trazendo obrigada maneira de página porque eu tô trazendo para vocês esse conteúdo porque eu acho que conhecimento é poder e se empoderar de conhecimento é a melhor maneira de você mudar os seus desfechos e mudar seus resultados então pensando do ponto de vista de coaching é uma vez que vocês sabem que o que vocês escolhem comer pode ter total diferença inclusive na forma como vocês estão se sentindo hoje e uma vez que vocês sabem que a a comida confortável né que a rica lá em açúcar igual dessa ela dá um prazer momentâneo mas depois ela leva você a um desprazer a uma inflamação e que a comida que é rica em fibras e vegetais antioxidantes em legumes frutas e verduras talvez não dê aquele barato na hora mas ao longo do tempo vai te deixar mais feliz você tem o poder de escolher o que você vai querer o que é melhor para você e eu acho que quando a gente tem o poder de escolha a a gente sim fica muito mais feliz vocês não acham gente se vocês gostaram aí desse conteúdo deixa um joinha para mim deixa um coração tá sendo muito bom vocês aqui comigo é vou ver se eu também animo de fazer mais lives para vocês porque tem muita coisa para a gente passar e eu acho que com as perguntas que vocês têm feito os comentários que vocês têm deixado nos posts que eu tô colocando aqui no face lá no instagram tá me dando um monte de ideia de vídeo de live e eu tô gostando muito de ver vocês aí comigo tá bom que chuva de coração de like brigada gente muito obrigado então eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo se vocês acharam que valeu a pena deixa aí um comentário para mim ó doutor aproveitei usei não usei concordo não concordo tá e só para finalizar eu acabei de me lembrar teve uma pessoa que deixou um comentário ontem para mim no post de ontem que foi sobre os alimentos inflamatórios e essa pessoa mencionou que ele usa um medicamento para evitar a inflamação tá então é eu tinha ficado de responder ele aqui no ao vivo e eu vou finalizar refazendo a sua resposta gente de verdade se existisse um comprimido mágico que revertesse tudo isso sem a gente precisar fazer esforço se não acha que todo mundo já tava bom não é verdade não infelizmente os medicamentos eles vão atuar naquele momento em que o nosso corpo já não dá conta de funcionar sozinho quando ele já tá entrando em doenças de disfunção em processo de doença e aí a gente precisa lançar a mão dessas ferramentas externas tá é obrigada mania de fatima e aí o recado que eu deixo para ele é o seguinte esse medicamento que ele citou é um medicamento que não é autorizado a ser usado em pessoas que não têm doença que não tem de obrigada querida beijo não é autorizado para usar pessoas que não têm doença tá ele é somente autorizado para as pessoas que têm diabetes então você usar esse medicamento como uma forma de prevenção sabendo que a melhor prevenção tá no fundo quintal eu não sei se é uma escolha muito inteligente até porque se ele não é aprovado para uso ainda em quem não tem doença é porque não existe é embasamento científico suficiente para que você faça esse tipo de uso tá bom por outro lado todo mundo sabe que beber bastante água comer bastante legumes verdura e fruta isso aí já tem um monte de ciência comprovando que faz bem para a gente tá certo e então é isso com todo o meu carinho eu agradeço aí o comentário dele eu sei que isso é uma dúvida de muita gente que a gente tende sim a tentar buscar esses caminhos mais rápidos os atalhos mas os atalhos eles são mais rápidos mas geralmente eles não levam a gente para onde a gente quer chegar de verdade então eu sou super favorável aí da gente voltar para o básico da gente voltar a ter aquela alimentação de vó sabe assim o ensopadinho de legume é a comidinha que a gente colhe no quintal é aí a angélica tá deixando um comentário aqui pra mim é da questão da necessidade de doce e que nem sempre a fruta sacia o que pode ser feito já que o adoçante não é muito legal angélica obrigada aí pela sua pergunta isso na verdade é uma dúvida muito legal ia terminar a live mas eu vou continuar para te responder tá é o seguinte o nosso paladar quer dizer nossa língua ela tem terminações nervosas que vão sentindo o sabor dos alimentos tá e o nosso paladar ele é passível de treinamento assim como qualquer outra função do nosso corpo então por exemplo se a gente tem uma audição que a gente não entende muito bem de música a gente começa a estudar música vai chegar um momento que a gente vai começar a identificar as notas musicais a se a gente não está acostumado a fazer a pegar peso mas a gente começa a treinar nosso músculo daqui a pouco a gente tem força para pegar assim também é o nosso paladar o nosso paladar ele é passível de treinamento para tudo tá o problema é o seguinte quanto mais doce a gente come e o doce como eu falei para vocês no começo da live ele tem esse efeito aí no cérebro que nosso cérebro ele foi feito para ir atrás do doce mesmo a quanto mais doce a gente come mais doce a gente vai precisar como um vício mesmo vício na língua tá gente e aí o ideal é você não usar adoçante não usar açúcar e aí como fazer isso você tem a necessidade do doce então meu conselho é que você faça um planejamento para você ir reduzindo aos poucos vou dar um exemplo pra você angélica quando eu tomo café eu gosto muito de café é uma coisa de família e a no começo eu há alguns anos atrás eu quando comecei a tomar café eu tomava café com açúcar e aí a minha família todo mundo toma sem açúcar eu pensava poxa porque eu não consigo também né então eu decidi a reduzindo o açúcar só que quando você tira principalmente do café que é amargo a brigada jose querida brigada carolina então quando você tira o açúcar do café que é amargo que dá um contraste de sabor muito grande essa estranha acaba voltando que eu fiz eu fui diminuindo 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 até que chegou no ponto que dava só uma chuchadinha no açúcar e mais ou menos uns 10 anos atrás eu consegui tirar de vez o açúcar e aqui que eu faço então quando dependendo do lugar que eu vou café muito amargo eu pego uma rama de canela e misturo para dar aquele aquela quebrada no sabor a dependendo do suco por exemplo um suco de limão eu faço ele junto com hortelã porque o hortelã também dá uma quebrada no amargo a questão é você ir adequando seu paladar e retreinando seu paladar para ele voltar a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos que quando a gente coloca muito sal muito açúcar ou os conservantes e realçadores de sabor como glutamato por exemplo a gente começa a perder a capacidade de sentir o verdadeiro sabor dos alimentos e a gente acha que nada tem graça que nada tem doce né então a dica que eu dou aí para todo mundo para quem quer reduzir o sal que tem pressão alta para quem quer comer menos industrializado também é difícil porque os realçadores de sabor eles enganam muito nosso paladar e principalmente para quem quer diminuir o açúcar vai com calma respeita o seu corpo vai treinando sua língua vai treinando seu paladar para você conseguir ir tirando aos pouquinhos e eu garanto para vocês que funciona porque funcionou comigo já tem aí como foi para vocês uns 10 anos que eu não consumo açúcar em nada vou confessar vocês que o café tem mais ou menos uns 10 anos o suco de limão tem mais ou menos uns sete anos eu demorei mais um pouco tá bom é mas é isso aí gente olha obrigada pelos comentários carolina elizabeth jose gente foi uma delícia ataque com vocês essa noite espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil aí para vocês se vocês quiserem mais lives deixa nos comentários para mim algumas dicas tá bom e tem bastante conteúdo meu também no meu canal do youtube então eu convido vocês aí conhecer tá bom tem inclusive um vídeo falando sobre os efeitos do açúcar no corpo tem várias coisas legais lá para para vocês assistirem tá bom é aí o marcos falando né indústria caindo em cima da gente com tudo isso isso atrapalha muito a verdade é isso mesmo marcos então a indústria quer que a gente coma bastante na verdade e aí eles colocam essas coisinhas gostosas para a gente querer comer mais gente um beijo para vocês uma boa noite uma ótima semana que a semana de vocês seja incrível bem relaxante bem desinflamada tá bom e eu vejo vocês na próxima live tchau gente tem mais